Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal Mago das Gudes E aí galera, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Mago das Gudes E galera, é o seguinte, no vídeo de hoje eu vou fazer aqui um vídeo meio que respondendo as perguntas de todos vocês aí inscritos Que tem curiosidade em saber alguma coisa sobre mim, sobre minha vida pessoal ou sobre o canal Eu quero, galera, que separei aqui os comentários mais interessantes, escrevi aqui, escrevi, escrevi aqui a sua pergunta Tá aqui escrita e eu vou estar lendo e respondendo aqui a sua pergunta, ok? Espero que eu esteja selecionado o seu comentário, mano, quero que eu esteja selecionado o seu comentário Se seu comentário foi muito importante para mim, com certeza eu selecionei ele aqui para estar respondendo aqui as perguntas de vocês, ok? Então galera, a primeira pergunta que eu vou fazer aí é Mago, você tem namorada? Respondo essa daqui a pouquinho, bora responder as outras perguntas Pablo perguntou se eu pretendia trocar de conteúdo Galera, assim, não tenho planos de trocar de conteúdo Eu posso sim aprimorar mais outro, tipo, trazer mais outros conteúdos Porém, eu não posso largar o conteúdo do Good, porque o conteúdo do Good foi o que cresceu o canal Ou seja, eu vou trazer diversos conteúdos, mas eu não vou deixar de trazer o conteúdo que é jogar bolinho de Good aqui para vocês, ok? Isso eu vou trazer sim, galera, outros novos conteúdos eu vou trazer sim Renato Garcia Fãs me perguntou onde eu moro Galera, eu moro em Crisópolis, Bahia, mano Na Bahia, bem interiorzão da Bahia Vamos para a próxima pergunta Marquinhos perguntou Mago, quanto você ganha? Galera, é o seguinte Não dá, tipo, no momento não tem como eu dizer assim Quanto eu ganho, não tem um salário fixo mensal no YouTube Então o canal está se estabilizando ainda O canal está em fase de crescimento Não tem como eu dizer a vocês quanto eu ganho no momento Então, mas eu vou fazer um vídeo especificamente sobre isso, ok? Maria Teixeira está perguntando se a jogadeira pode ser uma Good leitosa Galera, eu indico sim Dê prioridade a bolinha de Good leitosa Porque a bolinha de Good leitosa, galera Ela é especial para jogar Para ser uma jogadeira Ela dificilmente vem, tipo, oval Vem com algum defeito Porque eu acho que eles trabalham muito mais nesse tipo de bolinha aqui Então vale sim você jogar com bolinha de Good leitosa Se você joga com bolinha de Good leitosa Então você pode jogar muito também Vamos para a próxima pergunta Miquenzinho está perguntando onde achar bolinha de Good leitosa de ferro, mano Mano, aqui na minha cidade encontre bolinha de Good leitosa de ferro muito fácil Depende do tamanho que você quer Se você quer uma, tipo, uma bolinha de Good leitosa de ferro muito grande Você tem que ir em uma oficina de trator Se você quer uma bolinha de Good leitosa média Você tem que ir em uma oficina de carro E se você quiser bolinha de Good leitosa muito pequena Você vai ir em uma oficina de moto e de bicicleta que você vai encontrar Mas eu recomendo você procurar de carro para cima O que fica melhorzinho, fica quase o tamanho de uma bolinha de Good Então vão na oficina aí da cidade de vocês E peçam para ele, eles não vão cobrar nada Pelo menos aqui na minha rua não cobra nada, viu galera E o seguinte Você chega lá e pede aquelas bolinhas, esfera de rolamento de carro Não é bolinha de Good não É esfera de rolamento de carro, ok? Aí eles vão lhe dar essas esferas de ferro Vamos para a próxima pergunta Wendel está perguntando como arrumar uma namorada, mano Ô Wendel, você está nessa situação? Está nessa bad, mano? O negócio está bravo para você? Já faz muito tempo que você não consegue uma namorada, meu Já faz muito tempo assim Galera, é o seguinte Para você conseguir uma namorada, você precisa ser bonito Igual eu Estou brincando, não precisa ser bonito não Você precisa ser um cara, tipo, cheiroso Andar limpo Com as roupinhas meio atualizadas Não precisa investir muito caro de roupa, não Só precisa estar com roupinha, tipo, bonita, novinha Não precisa ser de marca, tudo mais Você precisa estar limpo Limpo e cheiroso Isso é muito importante Que mulher nenhuma que é um ferido E você tem que ser um homem que saiba conversar Na hora que você chega na nega Você tem que saber desenrolar seus papos Não ter vergonha ao conversar com ela A gente é naturalmente, meu parceiro Está com vergonha de quê? Se ela é igual a você, ela também está à procura de alguém Vai que esse alguém seja você Então Seja lá, seja você mesmo E Te leva Vai o ataque E aí você que segue Garantir a sua bebê Mas e aí? Vou fazer uma pergunta para você E você acha que você está na hora de namorar? Você acha que namorar para você agora é muito importante? Vai fazer muita diferença na sua vida? Você há muita necessidade de namorar? Eu acho que não Se você for da faixa etária Do Da faixa etária dos meus inscritos Você é criança Então Se você é criança Vai brincar Vai jogar good, mano Vai curtir sua vida Namorado Não é só você chegar ali na pessoa E Está do lado dela Daquele beijinho Então Vamos Deixar para o momento Certo, né? Vamos para a próxima pergunta Curbo no Foco Está perguntando Com quantos anos Eu conheci bolinha de gude Mano Eu Para falar a verdade Passei a infância toda Jogando bolinha de gude Gostava demais Jogava na escola Chegava na escola Catava as gudes do moleque Tudo jogando Assim Ganhava tudo Enchia 2 litros de gude Nem ingeriu Eu já enchei Mais ou menos Galera Uns 5 vasos Dos dois litros de gude Ou até mais Do que Hoje Eu compro As bolinhas de gude Porque as minhas bolinhas de gude De infância Eu perdi Minha vó Deu tudo Quando nós mudamos para a rua E nós jogamos tudo fora Vamos para a próxima pergunta Dudu Caçador Perguntou O que eu faria Se ninguém quiser Jogar bolinha de gude Comigo, mano O que eu faria? Ih, rapaz Você me pegou, hein? Galera Se ninguém quiser Jogar bolinha de gude Comigo Simplesmente Eu ia Sei lá, mano Ia Procurar outras pessoas Se bem que ninguém Ia jogar gude Comigo, né? Eu ia fazer o que, galera? Ia trocar de conteúdo, mano Ia jogar Ia faltar pipa Ia fazer vídeo De gameplay Ia fazer desconteúdo Não ia ter ninguém Para jogar bola de gude Comigo Então Fazer o que, né? Agora Vamos responder A pergunta Que vocês mais Querem saber Alonde A FF Perguntou Marco das gude Você já Você tem Ou já teve Namorado? Já tive namorada Porém Não foi aquelas namoradas Que você Eu tive que falar Com os pais dela Mas eu pretendo sim Arrumar uma namorada Lógico Hoje em dia A pessoa Quando chegou a certa idade Tem que ter uma namorada Tem alguém Para esquentar a noite Não é mesmo? Um dia Eu estou à procura Estou à procura Já fiquei bastante Eu sou mais dificuldade Do que namorada Mas eu estou à procura De namorada Sempre é bem-vindo Não é mesmo? Vamos para a próxima pergunta Alonde FF De novo Está me perguntando Qual é o meu celular Que eu gravo Nos meus vídeos Mano O meu celular Galera Xiaomi Redmi Note 7 É esse celular aí É o que eu gravo Nos meus vídeos É isso aí Simplesinho Tem um bem mais avançado Mas vamos com um ciclizinho mesmo LeoArts está perguntando Com quantos anos Eu aprendi a jogar bolinha de gude LeoArts Galera Com quantos anos Eu jogo bolinha de gude Desde os 7 anos de idade Mais ou menos Desde os 6 Ou até antes disso Com 6 anos de idade Eu já tinha 2 litros de gude Cheio dos moleques Eu entrava com 2 gude Ou 3 E saia com 30 É normal Eu costumava ganhar Galera Hoje em dia Eu estou mais ruim Porque eu não estou praticando muito Eu só jogo Quando eu vou gravar vídeo Aqui para vocês Mas beleza Mesmo eu jogo Só gravando aqui Mesmo eu gravando vídeo aqui Só para vocês Estou bom desse jeito Imagina a época Que eu jogava todo dia O Marcos Paulo Está perguntando Quantos anos eu tenho Mano Não vou mentir não Para vocês Não vou mentir não Eu pareço Ser um cara novinho Não pareço Ser um cara novinho Mas eu não sou Esse cara novinho Que você pensa não Meu parceiro Eu tenho 23 anos Eu fiz 23 anos Esse mês Meio de abril Dia 8 de abril 23 aninhos Me parece Mas é Eu já sou um cara Responsável Adulto E Muito feliz Só preciso de uma negra Para completar minha felicidade Vamos para a próxima pergunta Galera É o seguinte Essa última pergunta Eu mesmo vou me fazer Mano Qual é a sua meta de inscritos Até o final de ano Até o final desse ano Galera Seguinte A minha meta de inscritos É bater 10 mil inscritos Até o final do ano Mais um bonitinho Falou que eu não ia conseguir Nem bater 5 mil Imagine 10 né Quem diria Eu chegar a 10 mil Será Será que eu consigo 10 mil inscritos Mano Falado que eu não ia conseguir 5 mil né Será que eu consigo Não sei Galera é o seguinte O vídeo é esse Espero que você esteja gostado Deixa o like De vocês Se inscreve aqui no canal E tamo rumo a 5 mil inscritos Aqui no canal Falou Tchau Fui Espero que você esteja gostado Desse vídeo Fui